Vamos continuar aqui o Wolfenstein Não, 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 não Relaxa ai Vamos finalizar esse maluco Eu que morri Quem é que me viu? Vamos ver que eu consegui dar uma super salta aqui Fica difícil O cara ali em cima O cara ali em cima O cara ali em cima Outro ali O cara ali em cima O cara ali em cima Vai ter um headshot aqui Hahaha Headshot Luz da silencia ai Opa a sombra dele ali O cara ali em cima 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 같은 Carvalho A granadinha tem de tudo aqui agora. Para dar uma volta ali. Deixa eu dar um balaço na cara dele. Olha, foi daqui que Call of Duty copiou. Duas árvores empunhadas. Outro rapaz aqui. Ah, não. Morre, desculpa. Ele está indo para mim! Ele está indo para mim! Eu vou levar E aí O que é que vai? O que é que vai? E aí 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 Olha isso. Os gerados estão indo ali. Eu cheguei. E é isso ai. Acabamos o capítulo 1. Acabamos o capítulo 1. Vamos para o 2. Acabamos o capítulo 1. Acabamos o capítulo 1. Acabamos o capítulo 1. Acabamos o capítulo 1.